Olá pessoal, eu me chamo Carla Souza, sou treinadora oficial dos produtos da RinoD e hoje nós vamos fazer aqui uma demonstração de uma lipomanual. A lipomanual é um tratamento para redução de medidas, redução de gordura localizada, ajuda também a combater a flacidez e principalmente a celulite. É uma técnica com manobras onde a gente vai conseguir potencializar o efeito dos nossos produtos. E hoje nós vamos ver o passo a passo. Iremos utilizar apenas quatro produtos. Iremos utilizar o esfoliante luar, o creme para massagem toxotis, o óleo gold para as pernas e o gel massagiador. E o primeiro passo é tirarmos a medida da nossa modelo. Nós vamos retirar a medida antes e depois da aplicação. Tiramos uma medida na cintura e uma medida mais um pouco abaixo da cintura. O segundo passo nós vamos utilizar o esfoliante luar. É muito importante esfoliar a pele antes desse tratamento para ajudar na remoção das células mortas e absorver bem o produto, potencializar os resultados do produto. Nós aplicamos o esfoliante em movimentos circulares para remover as células mortas. A nossa pele, ela se renova a cada 28 dias. Quando nós não esfoliamos, vai tipo que ir criando uma crosta em cima da pele, né? E impedindo que a pele absorva os nutrientes do produto. Então, a esfoliação é bem importante. Não só no alíquo manual, mas também duas vezes na semana, quando for tomar banho. É importante remover todas as impurezas, restos de cosméticos, poeira, enfim. Agora nós vamos remover o esfoliante para continuar. Note que a pele fica bem mais clara. Agora nós vamos aplicar o Oil Gold junto com o creme para massagem em toques sutis. Ambos eles vão esquentar um pouco a massagem e ajudar no tratamento não só, prevenção de estrias com flacidez e principalmente no combate a celulite e gordura localizada. Agora que nós já misturamos o creme de massagem mais o Oil Gold, né? O Oil Gold, ele vai conter canfra, óleo de pequi, óleo de amêndoas. Ele vai ajudar não só a prevenir estrias, como vai ativar a circulação. O creme de massagem contém ginkgo biloba, centelha asiática. Também aumenta a circulação sanguínea. E junto com a massagem, os dois, eles vão ajudar na redução de gordura localizada. Vão ajudar na redução de celulite, né? E até mesmo na redução da flacidez. Nós aplicamos essa massagem com movimentos de massagem modeladora. São movimentos firmes, né? Em formato de conchinha. Por pelo menos 20 minutos. Agora nós vamos aplicar o papel filme. E deixar aproximadamente 20 minutos. Agora que já passou os 20 minutos, vamos retirar o papel filme. É tudo muito simples. Daí nós vamos utilizar agora o gel massagiador. Uma massagem suave. Apenas para espalhar o produto. Esse produto, ele vai agir 20 minutos superficial e 4 horas interno nas camadas da pele. Ele é um produto crioterápico. A crioterapia é uma terapia de frio e calor. Ela vai dar uma espécie de choque técnico na gordura localizada e eliminar através da urina. A gente vai deixar agora 40 minutos para depois retirar a medida da nossa modelo. O gel massagiador é um produto fantástico. Ele é um produto que você crioterápico, ele não precisa de auxílio de nenhuma outra coisa. Como por exemplo, papel filme, cinta térmica. E ele pode ser usado todos os dias, 3 vezes ao dia, em caminhadas, na academia. Ou até mesmo na sua própria casa, quando você for fazer uma faxina. Ou coisas assim. Antes de ir para o trabalho. É um produto que realmente funciona, mesmo sem aplicação de massagem. Ele não quer auxílio. Ele também é um forte aliado na redução de flacidez. Por isso, se você usa ele todos os dias, você pode ter um resultado de perder, assim, tipo, em uma semana, um centímetro só para usar esse produto. Agora, com a técnica da líquido manual, aplicando massagens e todo esse processo que nós fizemos agora. Você pode perder, em uma única aplicação com todos esses produtos, em torno de 2 a 8 centímetros de gordura localizada. Agora, já passou os 40 minutos, né? Vamos retirar a medida da nossa modelo para concluir a nossa demonstração do passo a passo da líquido manual. Retiro novamente uma medida na cintura e uma medida abaixo da cintura. E aí você vai perceber que ela perdeu de 2 a 8 centímetros em uma única aplicação. E para potencializar ainda mais o resultado do nosso tratamento, você pode conciliar com uma boa alimentação. Beber bastante água, reduzir o uso de refrigerantes, frituras. Trocar pelo menos a alimentação noturna, a refeição noturna, a janta, por uma refeição com o nosso shake. Que tem muitas vitaminas e vai suprir a sua necessidade diária. Em vez de estar aumentando a gordura localizada, ele vai nutrir e vai ajudar na redução de medidas. Adquira esses produtos nesse kit do tratamento da líquido manual. Faça demonstração com seus clientes. Com certeza você vai aumentar muito as suas vendas. E mais ainda, vai deixar seus clientes super satisfeitos com os resultados. E para você que se interessou em representar os nossos produtos, procura um consultor que não dê próximo de você. E viva muito mais feliz com a resolvida. Para obter mais informações como essas, acesse o nosso canal no Youtube. Ou então as nossas páginas no Facebook.